Fala Marombas, tá beleza aí com vocês? Vamos fazer um unboxing aqui dessa encomenda Que é roupa do Hollister Que o Hollister me mandou Ela foi tributada porque eu pedi muita quantidade Vocês vão ver a quantidade de roupas que eu pedi Por isso eu recomendo que se você for importar roupas Import ou qualquer outra coisa Import coisas picadas, coisas pequenas Pra você não ser tributado, entendeu? Que apesar de ele colocar abaixo de 50 dólares Vai ser tributado porque a quantidade de produtos É incoerente com o valor que tá aqui Então pode ser tributado do mesmo jeito, entendeu? Tá de olho nisso aí Bom, tá aqui São de várias peças Lembrando que todas elas são originais Não duvido da originalidade dos produtos que ele envia Tá aqui Uma luma aqui Uma camiseta simples Branca Da HCO Uma rosa Da HCO também E uma outra Vinho Da HCO Três camisetas do mesmo estilo Três polos do mesmo estilo Dando somente a cor Aí eu pedi também Duas bermudas Duas bermas lá Gigante Só de vir aqui A do Coralite ficou muito grande Bem curtinha ela Vou ter que mandar apertar aqui Com certeza Essa rosa Muito Uma cor muito forte Eu não cheguei Imagina usar Essas duas aqui Lindo Parecendo Só pra ir na parada gay mesmo E uma outra aqui Mais discreta Nesse tom aqui Beleza, mano É isso aí Mostrando mais uma vez Que a importação de roupas Também funciona Mas eu importo Menos roupas Importo mais Pra ventos E menos roupas Então Por isso que eu recebo Menos roupas Mas se você quiser Importar roupas Também Basta seguir os passos Que tá aqui na descrição Abaixo Pra você importar Roupas rois Um grande abraço Até o próximo vídeo